Fala galera, bom dia pra vocês. Galera, vim aqui pra discutir uma coisa muito importante com vocês sobre o voto impresso. Galera, primeiramente, antes de começar essa discussão, a gente tem que entender que tem que tirar toda a politização que há em cima do voto impresso. Tem muita galera que é resistente ao voto impresso porque associa o voto impresso ao Bolsonaro. Galera, isso vai melhorar e vai possibilitar uma auditoria melhor dos votos. Galera, a gente tem que entender que todo sistema eletrônico ele tá sujeito a falhas. Você vê aqui sistemas importantes como o da NASA ou de sistemas do próprio FBI já foram invadidos por hackers. Vocês acham que a urna não tem condição de ser manipulada? É muita ingenuidade acreditar que a gente não possa invadir as urnas eletrônicas, hackers, pessoas que dariam conta de ter algum poder pra manipular isso aí. Então a gente tem que entender, primeiramente, que esquece a politização que há em cima do voto impresso. Esquece isso. Vamos pensar agora como cidadão. Qual efetivo essa medida vai ser? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse voto impresso já foi aprovado em 2015. Em 2015, a lei 13.165 de 2015, ela possibilitou que o voto fosse impresso. Galera, o que isso quer dizer? O que é o voto impresso? Galera, a votação vai continuar do jeito que é agora. Você vai digitar na urna, só que agora, toda vez que você digitar na urna, vai sair o seu voto de forma impressa pra você colocar no recipiente, que é provavelmente uma craga. Não é voto em cédula, entendeu? Isso continua sendo digital, continua sendo eletrônico, só que agora todo voto vai ter que bater, tanto o voto que tá na urna, bater com a quantidade de voto que tá lá de papel. Porque, galera, já temos vários casos aí que aconteceram, e isso foi motivo de investigação, de gente que morreu votando, gente votando duas vezes. Então, acontece de tudo. Então, assim, esquece a politização, esquece que isso foi uma pauta apoiada pelo governo Bolsonaro. Vocês têm que pensar como cidadão. Isso é importante como cidadão? Pra mim, eu acho que é importante. Porque você pode auditar os votos de uma forma melhor, galera. Vocês podem aí ver que grandes democracias, Alemanha, França, Estados Unidos, não utilizam urna eletrônica. Inclusive, na Alemanha, foi declarado inconstitucional o voto na urna pela facilidade de se burlar. Isso. Isso aconteceu em 2005, lá na Alemanha. Então, assim, o pessoal usa o voto em cédula. Então, assim, o nosso voto nem em cédula vai ser. Vai ser só um comprovante que você vai colocar numa caixinha previamente lacrada justamente pra que possa depois ser feito esse comparativo, galera. Galera, a gente tem que parar de politizar as coisas, entendeu? Parar de ficar pensando que, ah, é por conta do Bolsonaro, a gente não vai aprovar coisas boas. Isso aqui é uma proposta boa. Vocês têm que entender que isso é uma proposta boa. Outra coisa, agora a gente tem que falar também da intervenção do judiciário. Então, vamos entregar tudo pro STF, Poder Executivo, Poder Legislativo, deixar só o STF governar, galera. Porque é o seguinte, foram mais de 390 deputados, mais de 55 senadores que votaram na época, em 2015, pra que o voto tivesse essa confirmação impresso, entendeu? A gente fala voto impresso, mas é só essa confirmação de sair um papel, um comprovante que possa ser depositado num local lacrado, que não pode ser aberto, que não tem contato com o público externo, que foi votado. E, olhem pra vocês verem, deu muita gente. Como que um ministro do STF, só numa canetada, e lembrando que os ministros do STF nem chegam lá pro meio do voto, como que um cara na canetada pode pegar e chegar lá e falar que não vai ter, entendeu? Beleza, pode ser discutido nas comissões, tudo mais, mas é o que eu tô falando. Foram mais de 300 e tantas pessoas que votaram na Câmara, mais de 50 e tantas que votaram no Senado. É muita gente, galera, é muita gente. O ministro do STF não pode chegar lá e falar assim, ah, não concordo com isso e pronto, no final, entendeu? Não cabe a ele fazer isso. Então fica aqui a minha crítica, fica o meu alerta. Então, antes de pensar em falar se o voto impresso é ruim ou bom, vamos tentar pesquisar, galera, entendeu? Tem medidas boas? Tem medidas boas. Lembrando que a própria Dilma Rousseff, na época do poder, ela só vetou essa parte de pressão do voto. As outras partes ela deixou tudinha, porque ela concordava com isso. E ela não só concordou por conta de pressão do partido. Enfim, galera, a gente tem que deixar a politização de lado e ver que isso é importante para manter a lisura do processo democrático da votação. Beleza? Fica aqui o meu recado. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus.